É DJ Alex, o moleque é bravo Escorrega a perereca, vai mexendo a perereca Vai mexendo a perereca, escorrega a perereca Desliza no meu cipô e pula de pedra aberta Vai escorrega a perereca, vai mexendo a perereca Vai mexendo a perereca, escorrega a perereca Desliza no meu cipô e pula de pedra aberta Vai, 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 vai Elas, elas quer fuder, tão tarada, tão com fome Vem, vem dar a bucetinha, vem, vem dar a bucetinha Novinha você quer dar, bota a buceta na pista pra tu ver ela sangrar Novinha tu quer fuder, eu vou te ouvir te falar, vou lançar, vou lançar pra tu Já que tu tá com tesão, já que tu tá com tesão, hoje eu não quero tão sentar, hoje eu quero teu botão É piconela, é piconela, é piconela, é piconela, é piconela, é piconela, é piconela Tem jeito não, nem tenta, copia, se ligou É DJ Alex, o moleque é bravo Escorrega a perereca, vai mexendo a perereca, escorrega a perereca Desliza no meu cipó, e pula de perna aberta, vai Escorrega a perereca, vai mexendo a perereca Escorrega a perereca, desliza no meu cipó, e pula de perna aberta, vai Escorrega a perereca, vai mexendo a perereco, e vai mexendo a perereca Desliza no meu cipó, e pula de perna aberta, vai Escliza no meu cipó, vai Vai Elas, elas querem foder, tão tarada, tão com foco Vem, vem dar a bucetinha, vem dar a bucetinha Vem, vem dar a bucetinha, novinha você quer dar Bota a buceta na pista pra tu ver ela sangrar Novinha tu quer foder, eu vou te, eu vou te falar Vou lançar, vou lançar pra tu, já que tu tá com tesão Já que tu tá com tesão, hoje eu não quero tá senta Hoje eu quero teu botão É piconela, é piconela, é piconela, é piconela, é piconela